Bom, olha só. Acabamos de chegar aqui na Artegra, que é do Grupo Mater. Vamos fazer aqui uma... Vamos estacionar o carro para a gente separar os materiais lá da energia fotovoltaica. Olha só, acabei de chegar aqui na Artegra Energia Solar para verificar como que é essa questão de separação do pedido, principalmente no pedido que a gente vai fazer a instalação lá na minha casa, né? E agora vou esperar o Leandro aqui para que a gente possa dar início nessa nossa rotina aqui de hoje. Fala Everton, tudo bem? Seja bem-vindo à Artegra. Vamos lá ver como que está o seu pedido? Bora lá, então. Vamos lá. Leandro, é o seguinte, ó. Eu estava lá na Artegra, já sei exatamente o que vai ser instalado na minha casa e nós terminamos lá a visita fazendo a separação, fazendo o pedido lá no portal da Artegra. O que acontece agora? Bom, agora o que acontece? Eu já estou com o seu pedido aqui na tela, no meu portal. Inclusive eu já estou com ele impresso. E um grande diferencial que a gente tem aqui é que o seu pedido já veio com material AC, tudo incluso aqui, e a gente vai fazer a separação. Hoje nós somos o único distribuidor que consegue entregar toda a solução fotovoltaico e AC no mesmo pedido para você. Ou seja, quando é feita pela plataforma da Artegra, a solicitação da infra de fotovoltaico já tem também a questão de AC, que é o que vai fazer a conexão da nova rede elétrica, como vamos dizer assim, solar, com a rede da instalação da residência. Isso aí, correto. Então, de forma simplificada, vamos lá já para a separação? Bora, vamos lá agora. Que estrutura, hein, Leandro? Legal, né? Mas me fala uma coisa, olhando para... porque assim, a gente olha a faixada lá na frente, a gente não tem essa dimensão. Eu imagino o tamanho que é aqui dentro, né? Imagina. Quanto tempo que a PJ está no mercado? A Artegra, como é que funciona a Artegra nesse processo? Bom, o grupo Mater, ele compõe da empresa PJ Nebrina e Artegra, né? Então, nós temos mais de 57 anos no mercado de distribuição no Brasil. Hoje nós atendemos todo o Brasil. Esse é um CD nosso, né? Aqui hoje é a nossa matriz, fica em São Paulo, aqui na Vila Leopoldina. Mas nós também temos um centro de distribuição no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e Pernambuco. Legal. Mas olha só, é muita coisa mesmo. Então, aqui hoje você encontra toda a linha, né? de AC, de fotovoltaico, montagem de painel e a gente tem outras atividades como iluminação, telecom, ferramentas... Atende, então, praticamente todo o mercado quando se fala da parte de infraelétrica e solução. Quando o eletricista vem aqui procurar o que ele necessita, provavelmente ele vai encontrar. Caramba, olha isso aqui, ó. Mas me diz uma coisa, Leandro, e o meu pedido? Bom, o seu pedido já está aqui com o pessoal da separação, né? O Giovanni, ele vai nos auxiliar hoje aqui. Giovanni, você já está com o pedido em mãos aí? Sim, já estamos com o pedido para iniciar a separação. Então, vamos lá separar já o seu material. Estou ansioso para ver isso, Leandro. Bom, então nós já chegamos aqui na área de separação. Neste momento, a gente entrega o pedido para o separador. Felipe, nos ajude. Separa nos itens que estão dentro dessa área. Onde é que a gente está agora, Leandro? Fala pra mim. Agora a gente está aqui na separação dos materiais fotovoltaicos, né? Então, a gente já separou sua infraestrutura e seu material AC. Perfeito. Agora, com o auxílio aqui do Giovanni, ele vai... Giovanni, você então. Agora é a parte do fotovoltaico, certo? Perfeito. Aqui nós vamos iniciar a separação de todos os itens que compõem um kit solar. Podemos aqui já ver, né? As placas solares da E-Solar, que nós iremos iniciar essa separação e a embalagem. Esse aqui é exatamente o que vai ser instalado lá em casa? Positiva. Essas aqui mesmo. Muito bom. Então, já está um esquema já, na verdade. Tem a parte de cabos também. Tem uma série de coisas aqui, né? Então, tudo aqui já está estocado. Então, todo o material solar, ele fica aqui. Então, aqui a gente já tem os inversores de frequência, os inversores solar. A gente tem as estruturas, cabo e os módulos. Eles ficam aqui e o pessoal vai iniciar a montagem aí do seu kit. Vamos lá, então. Esperar essa montagem aqui. Isso. A partir de agora, a gente vai pegar a lista de separação dos itens e começa a fazer a montagem do kit. Feito aqui, embalado, tudo certinho. Feito aqui, embalado, finalizamos toda a parte de embalagem com adequação com fita de arquear. Isso aqui é uma coisa interessante. A gente estava observando fazer a embalagem, a montagem aqui de toda a estrutura do kit e tem alguns diferenciais aqui na entrega. A gente tem algum diferencial. Então, o que acontece aqui? A gente faz uma embalagem, a gente coloca as placas de pé e a gente acomoda todos os produtos no único volume aqui que a gente vai levar. Então, a gente vai mostrar o carregamento do produto. Então, isso com muita segurança. Sim. Outra coisa que eu estava conversando ali é que a maioria dos lugares que fazem a parte de distribuição, a fita é aquela de nylon. Qual que é a diferença de usar uma fita dessa aqui, por exemplo? Então, a fita de nylon para essa fita de aço é a segurança. Como o nosso produto é um produto delicado e tem um valor agregado, a gente prefere fazer o trabalho com a fita de aço que traz mais segurança para a gente na hora do carregamento e da entrega. Perfeito. E tem um outro detalhe também que agora a logística seria levar até minha casa esse kit positivo e aí tem um outro diferencial também na entrega que eu vou reforçar aqui de novo, né? Isso aí, vamos lá. Bom, qual que vai ser o diferencial aqui? A gente vai mandar um ajudante junto com vocês, vai um motorista, um ajudante para fazer o descarregamento junto com o pessoal que vai fazer a instalação para você. Por que esse é um diferencial? Porque a maioria das empresas não faz o descarregamento, não é isso? É, e você imagina você descarregar esse tanto de placa lá na sua casa. Não faz sentido até. Você e o motorista. Então, tem que estar preparado fisicamente, né? Perfeito. Ótimo. Vamos fazer esse translado então dos materiais? Vamos lá. Vamos colocar em cima do caminhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Elas são originais, porque no mercado tem produtos piratas. E eu estou fazendo a aquisição e existe uma garantia de 15 anos. Eu quero saber se o produto é original, porque aí sim eu estou assegurado que eu tenho as minhas placas originais. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. O aplicativo da E-Solar permite que a gente faça o seguinte. Eu faço a verificação da placa com o aplicativo. Eu clico em Scan Serial Number. Aí, olha só que interessante. Eu vou escanear esse código de base aqui, que é o Serial Number do produto. Dessa placa aqui, quer ver? Pronto, depois que eu fiz esse escaneamento, eu clico em Scan NFC Chips, porque aqui atrás eu tenho um chip NFC para essa verificação. Olha só. Aproximo o celular. Pronto. Olha que interessante. O Serial Number da placa, o modelo, a data de fabricação do produto. Ou seja, eu tenho certeza agora que eu vou ter um produto original e que vai me garantir ali os 15 anos que eles me colocam para mim na aquisição do material. Ok? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí.